Alguém vai voltar a te procurar, pois tomou uma decisão e precisa te esclarecer os fatos. Não é por acaso nem à toa que você chegou nesse vídeo. Se concentra, limpa sua mente das influências negativas e escolha uma das nossas duas leituras. Nós estamos aqui com Cigana do Ouro, que será a nossa primeira canalização, e a Cigana Esmeralda, que será a nossa segunda canalização. Para ambas as tiragens teremos o Baú Cigano e Rosa Vermelha. Então se concentra, firma seu pensamento, limpa sua mente de qualquer influência negativa. Quer ouvir as duas canalizações? Fique à vontade. Alguém vai voltar a te procurar, pois tomou uma decisão e precisa te esclarecer os fatos. Esse é o seu tarô de hoje, o seu tarô do dia, aqui no Clarividência Online. Vamos começar com quem se conectou à Cigana do Ouro? Vou deixar Cigana Esmeralda aqui ao lado, que será a nossa segunda leitura. E ao final da segunda leitura teremos uma forte oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Quer pedir por algum ente querido ou manter a descrição e colocar apenas as iniciais? Fique à vontade. Agora você que se conectou à Cigana do Ouro, alguém vai voltar a te procurar, pois tomou uma decisão e precisa te esclarecer os fatos. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Alguém vai voltar a te procurar, pois tomou uma decisão, meu amigo e minha amiga. Sim! Olha, eu vejo alguém que está distante, tá? Que se distanciou fisicamente de você, territorialmente, dizendo, tá? Alguém que foi para terras distantes de onde você está localizado atualmente. E esse foi um grande empecilho da procura. Ou até mesmo um facilitador. Tudo depende da ótica que a gente encara a situação, né? Me fala aqui que a distância ajudou, sim, partindo do pressuposto que como não havia mais o contato diário, próximo, contínuo, cotidiano ali, ajudou a baixar a poeira. Ajudou a não ficar ali, né? Tocando o dedo na ferida. A distância por essa ótica foi muito favorável a vocês. Agora, claro, houve momentos que pode até ter surgido uma saudade. A gente até pensar em relevar certas situações. Porque já que a pessoa não está ali cotidianamente espizinhando, né? A gente vai amolecendo, vai entendendo, compreendendo outras situações. Aqui, nesse sentido, a distância foi positiva a partir dessa ótica que nós estamos mencionando aqui. E me fala também que essa distância gerou um desapego. Porque havia muito a busca no outro de que o outro fosse a resolução dos problemas. O outro fosse a luz da solução. A luz que norteia e que guia. E isso é um peso muito grande. Isso também gera um compromisso que talvez nem o outro nem você estivesse pronto naquele momento. O laço da responsabilidade a dois ou de uma parceria e empreendimento. Sabe aquela questão, meu amigo e minha amiga, né? Quem convive muito próximo, na mesma casa, digamos assim. Pode ser, convive entre amigos, parceiros, quer que seja. Convive na mesma casa, às vezes, nossa senhora, é igual cão e gato. Mas quando cada um vive em uma residência diferente, que há essa individualidade, a relação flui, a parceria flui muito bem, né? Então, às vezes, o problema não é nem a pessoa, e sim a convivência. Nem todo mundo gosta de ter alguém ali ao lado a todo tempo. Tem gente que gosta de respeitar e preza pela individualidade. E isso tem que ser sentido e compreendido. Acredito que ficou esclarecida a questão aqui dessa distância. E lembrando que é uma tiragem coletiva, você vai adequar a sua realidade. A distância realmente foi necessária. Houve essa distância entre vocês. Mas que agora se faz o sol, a virtude, a honestidade, a compreensão. Então, aqui os fatos realmente, o esclarecimento, é muito mais o entendimento e a vitória. E o respeitar do espaço um do outro. Não é porque a pessoa não quer estar ali colada o tempo todo, que ela não sinta, que ela não tenha carinho. Então, é a forma de sentir daquela pessoa, entender, compreender e respeitar. Algumas aqui não querem encarar uma relação à distância. Claro, o seu querer tem que ser respeitado também. Mas, às vezes, é preciso também ressignificar, compreender que uma relação à distância é totalmente diferente de uma relação à distância de anos atrás, onde você não tinha esse real time. Até mesmo, há 10 anos atrás, você tinha o computador, mas os smartphones não eram tão tecnológicos como hoje. Você tinha ali o MSN, a galera aqui que é da tecnologia um pouco mais antiga lembra. Você tinha o ICQ, o MSN, você tinha as redes sociais que você deixava ali um recado, enviava uma foto, um e-mail. Agora, hoje, questão de 10 anos, evoluiu muito real time. Onde você está, você tem uma rede de computadores que é alimentada pelo 4G, pelo 5G. Onde você estiver, você faz uma ligação, você vê a pessoa. É totalmente diferente. A questão, por mais que haja distância, tem que ter muita segurança, tem que ter muita autoconfiança, tudo isso. Mas, avaliar que o cenário hoje é totalmente diferente, que a pessoa está predisposta e tem condição de arcar e de fazer valer ponte aéreas ou até mesmo, nem precisa da distância geográfica aérea. Às vezes, é de municípios. Hoje, eu não posso estar com você 5 dias na semana, mas a gente pode estar o final de semana inteiro, curtindo. Vamos curtir, vamos com leveza, vamos ver onde vai dar. Não vamos colocar carroça na frente dos bois. Até mesmo numa relação empresarial. Poxa, não vou poder estar fisicamente todos os dias, porque eu também tenho outro trabalho, uma outra fonte de renda. Tudo bem, eu posso estar na tua ausência. Vamos conversar, vamos negociar. Entende? Então, é muito aqui desse esclarecimento desses fatos, da questão de entender o espaço do outro e que, certamente, aqui a distância foi extremamente favorável. Foi um obstáculo a princípio, mas que hoje cada um consegue enxergar o outro com mais tranquilidade. Escreve aqui nos comentários, afirma, a palavra tem poder. Eu corto agora todo o laço do passado que me traz energias negativas. É necessário entender a mudança de curso, a mudança de rota, e se adaptar, e não deixar que as crenças limitantes do passado te impeçam de ter essa grande oportunidade junto a essa pessoa que regressa, que traz essa conversa, esse esclarecimento a você. Escreve, eu corto agora todo o laço do passado que me traz energias negativas. Eu corto agora todo o laço do passado que me traz energias negativas. Afirma, entrega para o universo, porque você é guiado pelas melhores energias do universo. Eu corto agora todo o laço do passado que me traz energias negativas. Rosa vermelha tem uma mensagem para você aqui, confirma, tá? Que tem algo muito estável. Vai te tirar sim da zona de conforto? Com certeza. Mas te traz muito equilíbrio. Muito equilíbrio mesmo. O que a princípio pode parecer um caos completo pode te conduzir ao equilíbrio, sim. Vamos à mensagem do Baú Cigano para vocês, meus amigos e amigas. Uma pessoa tão romântica como você merece sempre mais. Use um cristal de quartzo rosa, a pedra do amor, e receba o que merece. Acredite em você, pois muitos acreditam. Meu amigo e minha amiga, eu pego aqui esse quartzo rosa e espero que a energia desse quartzo rosa transcenda até você. Que você não perca esse amor pela vida, a alegria de viver. Você é uma pessoa extremamente romântica, extremamente que enxerga as coisas por uma ótica de que sim, há um plano divino para nós, para sermos felizes. Acredite nisso e saiba vencer os desafios. Porque isso aqui é um desafio, sim. Mas um desafio que pode ser superado. Porque há vontade. E há uma mudança de rota. Isso é muito importante. De ser entendido. Tá bom, meus amigos e amigas? Essa foi a mensagem para vocês da Cigana do Ouro. Tem saudade aqui envolvida também, que a distância traz, né? Faz, às vezes, a gente ficar mais vulnerável em lembrar os bons momentos. Então, também tem uma saudade aqui envolvida. Vamos, agora, quem se conectou à energia de Cigana Esmeralda. Vem junto com a gente. Agradeço o seu like, a sua inscrição. Ao final dessa segunda leitura, teremos a nossa oração de libertação. Aqueles que desejarem participar, bastam intencionar o nome aqui abaixo nos comentários. Vem com a gente, porque alguém vai voltar a te procurar, pois tomou uma decisão e precisa esclarecer os fatos. Vem junto com a gente. Autoriza o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. Gratidão pela oportunidade e pela proteção dos nossos anjos, guias e mentores espirituais. Assim seja, assim é e assim está decretado. Alguém vai voltar a te procurar, pois tomou uma decisão e precisa esclarecer os fatos. Nossa! Nossa Senhora! Que tem reciprocidade, tá? Alguém que vai te procurar aqui na verdade é alguém que tem um sentimento recíproco. Você sente, essa pessoa sente também. Tá? Aqui tem uma conspiração cósmica. Me fala sobre amizades, sobre pessoas na qual você pode contar. Fala sobre relacionamentos e sentimentos verdadeiros verdadeiros que deixem, deixem, meu amigo e minha amiga, os sentimentos demonstrarem por si. Porque há uma conspiração cósmica ao seu favor e há grandes chances de tudo dar certo, principalmente no que tange a questão de conquistas amorosas. Boas oportunidades vão surgir, principalmente pela atitude e ação dessa pessoa que vem sonhando com você. Não é de hoje. É como se alguém tivesse tomado realmente uma decisão. Poderia até estar aí, né, com conversas paralelas. Pelo momento. Às vezes ainda não havia um compromisso com você. Você já está vendo que eu já estou falando o havia no passado. Porque essa pessoa está disposta a ter um compromisso com você. E sabe que ter esse compromisso agrega responsabilidades. Essa pessoa está disposta a virar a página porque sente muito emoção por você, muito carinho por você e quer fazer o certo. Então aqui a pessoa vem esclarecer, não mal entendido, mas esclarecer que está disposto a estar com você que entende, valoriza o respeito, a compreensão, tudo isso. E que não que você esteja errada de algum entendimento ou de alguma situação. Não, eu não vejo você errada. Mas, eu vejo você impondo. Ah, se você quer dessa forma, então peraí. eu não tolera e não permito que você fique comigo e com outras pessoas. E pronto. E eu vejo essa pessoa entendendo muito bem o recado. Não está se fazendo, não. É que tem fim de relação, sim. Deixa eu entender aqui. não vejo que essa pessoa tinha uma relação fixa com alguém, não. Tá? É muito mais da questão de estar vivendo o momento, né? Da liberdade com requintes de libertinagem. Mas que você traz um... um encanto de... com ela ou com ele pode ser que dê muito certo. Pode ser que funcione. Você inspira essa pessoa a querer tentar. Querer fazer dar certo. realmente essa pessoa fechou um ciclo com alguém aqui. E você realmente, nem que você quis fazer quis o rompimento. Não. Eu não vejo você sendo o pivô de rompimento. Mas a escolha dessa pessoa é você. E vem esclarecendo e é isso. Porque essa pessoa não quer entrar numa com você com dúvidas, com insegurança, ela vai esclarecer, ela vai jogar a real pra você. Mas entenda o que está resolvido não fica depois remoçando, não. Não fica depois remoendo, não. É página virada. E essa pessoa realmente está disposta a estar com você. Escreve aqui nos comentários. Entrega pro universo. A palavra tem poder. quando a gente escreve, a gente visualiza. A visualização gera uma emoção e a emoção nos conduz à realização. Escreva eu sinto o melhor que o universo pode me oferecer. Afirma, entrega. Eu sinto o melhor que o universo pode me oferecer. Eu sinto o melhor que o universo pode me oferecer. E sim, ele vai te oferecer o melhor. e está abrindo os caminhos. Está trazendo sim um fim, mas é um fim que não é intencional da sua parte, mas é a chance de você viver uma grande e forte realização e é uma escolha da pessoa. não é imposto. Tá bom? E por isso essa pessoa vai voltar a te procurar porque tomou essa decisão. Fez a escolha dela ou dele. Rosa vermelha traz pra vocês. teve aqui magia, teve feitiço por parte dessa pessoa aqui. Já era pra ter terminado antes. Tá? Essa pessoa aqui tentou, ó, teve muitas lágrimas. Essa pessoa cansou de sofrer, cansou de tentar. Houve já chances passadas. Não deu certo realmente. Não foi por falta de tentativa. Não é do impulso que termina pra saciar um desejo com você. Não. Já é uma relação que já estava desgastada, já estava se encaminhando pra lágrimas, pro fim. A pessoa já estava ali, ó, presa a algo que nem sabia por quê. Agora, você é o grande pé de coelho dessa pessoa. Você é a grande sorte dessa pessoa. Como você essa pessoa enxergou novamente. Não é nem questão da alegria, mas a vontade de expandir, de encarar as coisas, né, com um novo olhar. Você conduziu essa pessoa a inspirar-se a ser a melhor versão. E não que o relacionamento passado tenha sido ruim. Deu certo até onde tinha que dar. Mas, infelizmente, houve um fim. Ou, felizmente, e pronto, vida que segue. Tá bom? E vem esse esclarecimento pra você. A mensagem pode ser que chegue também aqui pra vocês algumas informações ou você até já sabe de situações que aconteciam nessa relação e que não vem ao caso. Não é a tua história. A tua história, você entra daqui pra frente. Então, construa a sua e que seja próspera e abundante. Escreve. Escreve. Afirma pro universo. Entrega. Eu sou um canal de prosperidade e abundância. Eu sei que é seguro ser próspero e abundante. Eu sou um canal de prosperidade e abundância. Eu sei que é seguro ser próspero e abundante. Pra vocês, a mensagem do Baú Cigano traz sua força interior é muito grande, mais do que você mesmo imagina. Pode estar consciente de que todas suas boas realizações sempre darão certo. A ametista foi feita pra você. Use-a. A primeira tiragem trouxe o quarto surrosa. Agora, que a energia dessa ametista transcenda também, chegue até você, trazendo a tranquilidade, a segurança e paz no coração. O que é seu já está predestinado e vai chegar até você. E o tempo de Deus é perfeito, as coisas acontecem quando tem que ser. Siga em frente, cabeça erguida e nada de entrar na tormenta de querer procurar cabelo em ovo. Tá bom? Espero ter ajudado, auxiliado vocês que estiveram aqui conosco. Nós vamos agora para a nossa oração de libertação, aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos nesse momento? Agradeço a todos vocês. Saibam que esse conteúdo é sempre produzido diariamente com muito amor, carinho e respeito. Nós sempre trazemos um conteúdo inédito visando atender a todos que aqui chegam em nosso canal, o Clarividência Online. Vamos ao nosso momento de oração? Vamos juntos nesse momento? Senhor maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitidos que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos, tiras de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Senhor Jesus Pai Criador do Universo Celestial Senhor Deus também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo, tenho dúvidas, não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência e cada dia que passa me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem e diante da fragilidade da vida sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças, desperta em minha esperança, livra-me, salva-me, brilhe sobre mim teu amor e derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer, quero viver de verdade, ouve-me, ó Deus, dai-me razões para levantar a cada manhã e descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas, ensina-me a sorrir, faz-me sonhar com umas crianças e esperar o melhor que vem de ti. Obrigado Senhor, em nome de Jesus, assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono, não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata e para ti não há o impossível. Abre Senhor uma porta e dai-me condição de pagar uma por uma todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, de todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual, porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder, a fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue, a oração vai renovar a sua esperança, vai lhe tornar capaz de realizar, vai te trazer honra, vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário, o próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus e Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras, é quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. por toda obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo do Clarividência online. Tchau!